Deus sabe que você precisa de casa. Ele sabe. Se me ouvirem todos, vos garanto, até o fim deste ano, ninguém adulto aqui não estará na casa dele. O desejo de você querer ter casa e uma boa casa não é do diabo. Vem de Deus. Quando Deus te trouxe a este mundo, lembra-se, Bê, diz Deus é pai dos espíritos. Não é pai do corpo. O pai do teu corpo foi teu pai biológico. A mãe do teu corpo foi mãe biológica. Deus não é pai de corpos. Agora ele tinha os criados. Ele se chamou pai dos espíritos. Ele é o genitor, é o progenitor dos espíritos. Você saiu dele. Mas antes de você sair dele e vir a este mundo como um ser humano, Deus decidiu que você devia ter uma casa. devia ter o quê? Uma casa. É por isso que você foi dado este corpo físico. Para acomodar o espírito. Por isso que quando o espírito sai, dizem, a pessoa já não está. Porque o espírito é que é a pessoa. O corpo é a casa. Paulo chamou isso de tabernáculo. Um tzonga. Uma tenda. Sempre o chamou. E por que Deus quer curar o teu corpo primeiro? Por que Ele quer expulsar demônios do teu corpo? Por que Jesus, para entrar em você, tem que expulsar demônios do seu corpo? É que Ele não quer viver numa casa onde tem um demônio a perturbar. Mas agora, Deus sabe que você quer casa. Mas o que intriga Ele agora é que Ele sabe que se Ele der você casa, enquanto você dentro dessa casa, o corpo não foi tratado. mesmo vivendo naquela casa de mansão, você não será feliz. É onde você percebe que eu tenho coisas, mas me falta algo. Você percebe que você recebeu coisas antes de receber alguém chamado Jesus. Deus sabe que você quer marido. E boa coisa é que o marido que você quer não vai nascer amanhã. Está a passear num sítio pra ir. mas Deus sabe que se Ele te der aquele marido, enquanto tu não estás tratado, viverão de brigas até divorciar ou até um se suicidar. porque você não foi tratado. Deus sabe que você quer mulher e a tua mulher não vai nascer no próximo ano. Já é uma grande, está pra ir a passar em algum sítio. só que Deus sabe que é possível você ter ela e viver um inferno na terra porque você não foi e você corre ao risco de andar apontar dedo culpar muita gente muitas coisas quando a única garantia de você ter paz e alegria é você ser curado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Deus sabe que você quer promoção no trabalho mas Deus sabe que se Ele te promover no trabalho hoje os teus colegas vão a Mambone vão pra onde para te atacar e tu não tens ainda resili o que pode acontecer cair e perder a promo porque você recebeu a promoção antes de receber Cristo Deus sabe que você quer ter um negócio próximo você quer ser multimilionário Ele é o don do ordo Ele sabe que por dar isso é um dia mas também sabe que no dia em que você ficar rico você vai ter muitos inimigos vão querer te sequestrar vão querer te envenenar vão querer te enfeitiçar e se tu não estás edificado sob a rocha vais desejar ter sido pobre do que rico que recebeste a prosperidade sem estabilidade Nações para Cristo o ministério que anda com o sétimo anjo alcançando almas para Cristo Isto Legenda Adriana Zanotto